E rapaziada e moçada do canal, gente Olha a princesinha aqui Já botei, instalei a Hero Gente, é muito simples instalar a Hero Ela vem com esse suporte Que você bota um trilho tanto de 22mm Quanto o de 11mm que é o padrão A minha luneta tá suja Eu fui caçar e tinha muita chuva Aqui é mostrar pra vocês, ó Tanto que a lama pega aqui Bora lá, vou mostrar agora só algumas coisas dela Básica, né, pro pessoal que quer ver a arma Ela vem com a trava de segurança Aqui Pode meter bala E aqui tá travada O magazine dela, bem simples Você bota na posição Destravada Empurra pro lado O magazine sai Oito tiros, né Ele, eu gostei muito, gente Que a Roça é foda A Roça deixou O desenhozinho do chumbinho Aí o cara diz Ah, mas foi abestado Não, moço, mas isso aqui faz uma diferença muito grande Não é diferença monstra, não Aí você botou o magazine, ó Botou, pronto Ela tem dois tipos de disparo Um é o que a gente chama aqui no cão Que eu chamei cachorro recão Você pega no cão Já viu, ó Ela já botou a bala na goia E o outro é você Você viu? Esse aqui você destrava ela E o outro é você atirando normal, ó No momento que eu for atirar ela vai sozinha Isso aqui A ação é simples Semi-automática É mais fraco Aqui Já é bem Você armando aqui no cão A pancada é mais forte Eu só vou atirar aqui Que eu quero é botar pra estrupar Ó Aqui tá o monômetro dela Já tá em Quase em 75 Gente A própria Rossi Diz que você não pode atirar Menos de 75 O que acontece se você atirar? Elas vazia de uma vez Não faça isso Se você ver Não sei se vai dar pra botar Se não aparecer Vou mostrar aqui do lado Ela tem essa parte verde Essa parte verde É a parte de segurança É Deixa eu mostrar outra coisa Que eu achei da hora Cara Isso aqui, ó Parece assim Carbono Ficou muito show Eu vou dar um tiro Ela aqui Ela tá descarregada Tá sem munição Só pra vocês Verem a diferença Do barulho Dela sem Sem o O silenciador A câmera bem Se assistiu Aí aqui, ó Você tira Essa parte aqui Da rosquinha Gente, não vá brincar Com o silenciador Pensando que é outra coisa Que não é Por favor Tem uns caras aí Meio desconfiados no canal Aqui você rosqueia ele, ó Agora eu vou dizer Ela com o silenciador E a luneta Bicho A arma fica Primeiro que fica gigante, né Ó Olha o tamanho que fica E fica linda pra cacete Aí preste atenção De novo Vou puxar aqui Ó Viu? Redução Foda Não sei se vai dar pra perceber No telefone Mas que Vai ficar bem bacana Pra vocês entenderem Aqui na parte da frente Tem Você tira Pra carregar Cara Eu carreguei ela É foda Eu vou fazer um vídeo Sem edição Pra vocês verem Quanto tempo demora Pra carregar ela Vocês vendo Eu pelejando Eu pensei Que ia ser muito desgastante Fazer isso com a bomba Mas não é, cara É muito bacana Se o cara O cara Dá até uma malhadazinha boa Vou tomar um Comer uns ovinhos antes Pra poder Já ir malhado Pronto, gente Ó Coroné de madeira Ela vem com Lugar pra botar A bandoleira dos dois lados Bem simples É uma arma Que não tem Não tem aquele tanto De botão De frescura Não É ó Que é a solene Borrachadinha Isso aqui é viadagem É só isso mesmo Arma linda 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 Eu dei Eu acho que ela tava aqui Ela tava em 100 Caiu pra 75 Eu dei Acho que uns Quase 20 tiros Quase da agora Botei as acerolazinhas aqui Vem aqui câmera Minha As acerola Botei as acerolas Enfileirada Moço Derrubei Atirando Acertando tudo As bichinhas É foda Moço Precisão Vou fazer o vídeo Do recuo Pra vocês verem também E vou fazer um vídeo De quantos tiros Ela dá Com cilindro cheio Porque é porque O pessoal tem a noção Tá beleza E o de prenetação também No sabão E outras coisinhas mais duras E o teste de distância 10, 20, 30, 40, 50 e 100 metros Beleza? Pois Finalizou esse vídeo Só pra apresentar pra vocês A PCPR-8 Da Rossi Abração Beijo na bunda Se inscreve no canal Dá aquele like E é nóis